Bom dia, 10 horas da manhã, dia 14 de março de 2015, BR-101, estado de Santa Catarina, cidade de Itapema, litoral catarinense, propósito, uma praia muito linda, viu? Passando aqui perto do CD, Dona Geloni, tem uns meninos aí que são folgueiros aí que estavam conversando chato, eles querem me flechar aí na Itapema aí, vamos ver se eu acho algum deles aí, tá difícil, é com chuva, o caminhão já tá sujo. Aí os caras não pegam não, viu? Aí vai né, combinado assim é fácil, né? Eu quero ver pegar na sorte mesmo. Vai que dá certo. Amanhã eu vou, se Deus quiser, vou fazer uma picanha, velho caprichada, ou uma costela, vou ver aí, um arroz, uma maionese, e uma picanha, ou uma costela. Vou ver com a véia lá, ainda, o que que, que ela tá querendo, o que eu entendo. Eu acho que hoje é, faz, vai fazer, acho que vinte, vinte e seis anos que eu e a véia tamo junto. Vinte e cinco anos, velho, vinte e cinco anos. Vamos ver se matamos lá um, um pato, uma galinha, uma coisa assim, pra gente comemorar, né? Vinte e cinco anos de casamento, vinte e cinco anos é bodas de quê mesmo? Bodas de, ano passado a gente foi bodas de louça, né? Vinte e cinco anos é bodas de louça, então vamos ver lá, se matamos um porco, um pato, uma galinha, alguma coisa, pra comemorar os vinte e cinco anos de, de ajuntamento. É vergonha, até hoje eu não casei, rapaz. Mulher vive falando querendo casar, querendo casar, eu querendo casar, velho, ela querendo casar e eu não batei. Tem muito tempo, é vinte e cinco anos já juntado, velho, é como se eu fosse casar já, velho, porque é muito tempo assim, velho, Itapema, Porto Belo, no limite, Rio, Periquê, cadê os piaquinhas, me flechar aqui? Ah, seus moleques, sem vergonha, pode ficar só de converto, mano lá, não tem nenhum aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, Itapema, cadê os folgueiros daqui? Talvez fique lá nas passarelas, lá, hein? Não tem nada, é conversa mole, rapaz. Não quero falar aqui, nem marcando que os caras, os caras vindo tirar foto na caminhão, os caras não, não, não vem. Nem marcando, nem combinando, cara, levei o maior bolo, já, aí, ó. Falando, não, vou ficar lá, vou tirar foto do caminhão. Pediu dois pacotes de Doritos e uma Coca-Litro. Rapaz, tava vendo o vídeo do, os vídeos de outros, outros, outras pessoas que faz aí, né, com esses recursos, que é um recurso mais moderno, faz aquelas edição de vídeo, né, aquelas apresentações, assim, abertura do vídeo, rapaz, chique demais, né, o meu é muito caseiro demais, cara. Peso nos vídeos caseiros, um ganga, rapaz, não tem nada a ver, mano. Eu tava vendo uns vídeos lá de fora, né, do Marcão Teneré, de outros caras aí que já faz há muitos anos aí, né, rapaz, os caras são profissionais mesmo, né, os vídeos do cara são tudo chique demais, rapaz, parece coisa de televisão mesmo, assim, sabe, aí faz aquelas aberturas, aquelas edição com explosão de fogo, daí parecem umas letras, assim, e uma narração bem, bem perfeitinha, né, um português bem certinho, aí eu comecei a ficar até com vergonha dos meus, o meu é muito caseiro demais, rapaz, gravar com um celularzinho vagabundo ali, ó, muito sério, cara. Ó, sinceramente, eu fiquei com a vergonha, eu fiquei com vergonha, não quis dizer nada, mas... Tem uns caras aí que fazem uns vídeos aí que é tudo top, né, cara, coisa mais linda do mundo, né, olha o tipo do Sandero, cara, ó, o cara frente pra cá e quer pular por cima do outro, anda, rapaz, é tão vergonha nessa cara, rapaz. O cara tá ultrapassando um e o cara já quer passar aí, ultrapassar também, passar pela direita e passar pela esquerda, nossa, é triste. Mas que nem eu tava falando, rapaz, tem uns VLOG, é VLOG, né, que eles falam, VLOG, VLOG, VLOG 16 rodas, VLOG 8 rodas, VLOG 5 rodas, VLOG, VLOG, não sei quantas rodas, aí os caras são, são foda, bicho, tem uns vídeos ali que parece coisa feita de profissional mesmo, aí eu, e eu caminhando aqui o meu celularzinho grudado com frita dupla face, com para-brisa aí, rapaz, mesmo de um trem caseiro, fiquei até com vergonha, mas que é isso, acho que nem parar com esses vídeos aí que é só pra passar vergonha, eu acho que os caras curtem os meus vídeos só pra zoar mesmo, pra dar risada, porque não tem nada a ver, né, eu trouxe os caras de profissional aí, eu fazendo esses caseirão aí com o celular, aí é brabo, né, mas também não tem intuito de me promover em cima de nada, não, é só pra distrair mesmo e brincar e se divertir. Outra coisa, galera, olha, nesse mês passado o pessoal pagou a internet, esse mês aí também o pessoal ajudou aí, o Cláudio, o Jurandir, depois eu vou achar o nome deles aí, eu vou fazer um vídeo pra eles aí, o Renato, todo mundo ajudou aí, até o Fernando Richete, e falar a verdade pra vocês, galera, se a comunidade não ajudar a pagar, aí eu não tenho condição de fazer, porque não vale a pena, né, de gastar aí duzentão por mês, é, brincando, né, fazer vídeo, fazer vídeo pra pôr na internet, não vale a pena, né. Então, eu acho que até umas duas, três vezes aí o pessoal ajuda, né, mas ajudar direto aí, os caras vão acabar dizendo, ah, que isso, eu fazendo papel de otário aqui, depois pagando a internet aquele posta lá, sei lá, o que que pensam de mim, né. Então, eu acho que não vai durar muito tempo não, porque... posso até fazer, né, os vídeos, mas aí eu vou ter que pôr o vídeo Wi-Fi, vai ser bem menos, né, mas... você gasta duzentão por mês aí pra pôr vídeos na internet com os outros? Pois é, né. E eu, graças a Deus aí, a comunidade ajudou bastante aí, segundo, terceiro mês o pessoal pagou já, né, esse mês já foi um pouquinho mais difícil, né, já demorou um pouco mais ainda, eu falava um pouquinho, mas esse restinho ali inteiro... mês passado foi... só pro lado direito aqui, com os barcos aqui, sem fogo. então, às vezes aí, dois, três meses... mês passado, não nessa, nesse mês, não outro mês aí, ó, em... trinta e cinco minutos o pessoal pagou a internet, agora... esse mês já demorou mais, já levou quase uma semana aí, mas tá bom, o pessoal ajudou, né. Aí, vocês veem, vai ficar meio... complicado, né. Vamo ver o que que dá aí, né. Agora que o pessoal decidi pagar aí, eu encerro aí, fecho os bets aí. Senti muito, né, mas é que, ó, grana, grana, grana.